Olá pessoal, tudo bem? Olha o mitralhão hoje para vocês mostrando os meus livros É muito livro que é da editora Paraíso das Crianças Paraíso das Crianças, sei lá, não sei se é número isso daqui Vocês sabiam que isso daqui é o gato de gotas, só que agora eu não vou mostrar Só depois que vocês se inscreverem no canal e dão um joinha Agora, já deram um joinha e se inscrevam no canal Então, vamos mostrar Pessoal, primeiro tem aqui a bela adormecida São os bonequinhos Como vocês só veem aqui É bonequinho, não é assim normal Aqui está a contra capa Acho que a contra capa é a mesma coisa de todos E aqui a editora Eu não sei se isso daqui é a editora E eu acho que essa daqui é a editora Edelbra Parece que tem Edelbra E agora, gente, tem o gato de gotas que eu tenho para ser notícias para vocês E agora, gente, olha, olha aqui, desenho Aqui parece que ele só tem um peça Aqui ele não tem Eu não sei se é todos os livros desse que tem Mas eu só sei que tem um aqui, sabe? Olha, aqui é a contra capa Aqui é a contra capa Aqui são todos os amarelinhos Um pouquinho Vai, peraí, deixa eu cair Ai, meu Deus, eu estou com uma furada E agora tem branca de neve Eba Branca de neve Não dá para ver direito na câmera Está tudo ao contrário, né? Mas se vocês tivessem o vídeo daqui Eu trai para vocês, vocês vão conseguir ver Não reparem ali Que está muito bagunçado, tá, gente? Tá, gente? Ali é muito bagunça Não reparem ali Vamos lá, continuando aqui o vídeo Bom, aqui estão os... Só três anões, né? Só três Eu já ia falar os sete Só que eu só três anões Ó Gente, por isso eu vou ter que fazer esse vídeo muito rápido Porque meu seu like é 25% Daqui a pouco vai dar 15% E eu não quero que, né? O coisa trabalhe Então vamos logo, né? Ó Também tem Pinóquio Tô aqui, ó Escreto em dezembro Contra capa Toda amarelinha E agora Rapunzel Rapunzel Pra mim é Rapunzel Só que eu acho que é Rapunzel Porque isso aqui tá aqui, ó Rapunzel Não Rapunzel Acho que é Rapunzel mesmo A gente ainda tem um monte de livro Eu não faço a minha maneira Mas eu vou logo com isso daqui, né? Tem um pequeno polegar Ah, gente Esqueci de mostrar aqui, ó Eu dou Pinóquio também E da Branca de Neve também Aqui, ó Um pequeno polegar Esse daqui é o pequeno polegar Bem bonitinho E aqui É o começo Peraí, gente Que eu já volto Bom, gente Eu voltei Aqui, tava me chamando ali Mas já Voltei Agora vamos Mostrar o posto Aqui, gente Esse papelzinho vermelho Ó Bota segurando uma tessinha Muito fofinha Tá É muito fofinha, gente E agora A galinha A galinha A galinha Vou pensar que era a galinha Dos alvos de óleo Aqui, né? Aqui, a galinha ruiva Ela tá aqui Com o pequeno dela Olha aí Deixa eu mostrar aqui Esse papelzinho A galinha ruiva Descobro Aqui tem João e Maria Tá aqui João e Maria Tá aqui Ó Cinderela Ó Ela tá aqui Tá com uma vassalinha E por dentro É assim O patinho feio Que é o cisnei lindo Porque ele ficou lindo Quando ele cresceu Sério, gente O patinho Pra mim Ele tá bonito Assim A cigarra e a formiga Aqui tá a formiga Aqui tá a ciga Eu já vi uma cigarra Gente É Não é nada assim É muito Nosito Os três porquinhos Ai, eu tô esquecendo Que eu vou mostrar Por dentro Olha que Tô com muita pressa Aqui 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 tem Caixinhos de ouro Vou dar com o vestidinho azul Que ela ficou muito fofinha Gente Eu vou dar A lista do país Do país das maravilhas Peraí E por último João e o Pé de Feijão Bom, deixa eu ver Esses foram livros Foram todos esses daqui Como vocês estão vendo E eu espero que vocês gostem Se vocês gostam Se vocês gostaram Não esqueçam de Deixar um like E se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau